Oi gente, estou por aqui de novo. Fiz mais comprinhas lá na Livraria Família Cristã. E essa foi uma compra muito aguardada e eu fiquei realmente muito, muito, muito satisfeita. Primeiramente porque eles estão com o preço abaixo do mercado, né, em comparação com as outras lojas. Amazon Submarino, Americanas. Eu gravei um unboxing, mas eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Eu gravo as coisas que eu recebo pela internet porque fico com um pouco de receio e vim algo faltando. Então se algo não tem sido assim, eu estou resguardada. Mas particularmente eu gosto de folhear um pouco a obra pra ter mais clareza de detalhes pra poder compartilhar pra vocês. Sem enrolação, vamos lá pro book tour. Essa edição em capa dura de O Hobbit, de Tolkien, foi lançada pela editora Rappi Collins. Geralmente as sinopses dos livros, elas vêm aqui na quarta capa, né, na capa de trás. Aqui não tem. Que bom que não estragou essa obra-prima. Mas a sinopse da primeira edição, ela está antes do prefácio. Na parte superior e na parte inferior, nós temos inscrições em runas, tá, em baixo relevo. E também o nome do autor, tá, em baixo relevo. O livro é fosco, né, possui uma capa fosca, mas o título do livro, tanto aqui na capa quanto na lombada, ele tem um efeito brilhosinho, tá, tem um efeito brilhosinho que dá um charme muito bom. Falando na lombada, ela é de cima pra baixo, tá, então tanto em pé quanto deitado vai ficar lindo na sua estante. Possui um fitilho verde pra marcar as páginas e o miolo é costurado. Também contém desenhos feitos por Tolkien, alguns em preto e branco e alguns coloridos, como vocês estão vendo. As folhas de guarda, elas formam mapas muito bons, muito legais, muito interessantes. Há aqueles que criticam essa nova tradução pela troca das palavras orcs e goblins, que foram alterados mais pela questão fonética. Não me incomoda, tá, eu não critico, eu respeito, isso é de leitor pra leitor. Mas se você é daqueles que se incomodam com essas alterações, né, que estão acostumados com a antiga tradução, que já fica aí, vem também esse pôster Maravigold, é um mapinha de balfenda. Extremamente bela. E vamos falar agora das obras do Lewis, né, que também estão com uma edição toda especial. A editora Thomas Nelson, ela caprichou bastante, tá, só deixando claro que são 13 livros nessa coleção, mas eu só consegui pagar dois livros no momento, né, meu bolso, então não me permite esse tipo de ostentação. Alguns detalhes, tá, na capa, tanto da frente quanto aqui atrás. Essa partezinha aqui, ó, é em alto relevo, essa folhinha aqui, essa flor folha também é. A capa é fosca, exceto pelo nome do autor, tá, que tem esse efeito brilhosinho aqui. A sinopse aqui atrás. A pintura trilateral, juntamente com as folhas de guarda, segue um padrão muito bonito, uma paleta de cores que fica muito charmoso, combina total, tudo, um trabalho muito bonito. Então, vamos lá, vamos lá. E o melhor de tudo foi obter essas edições incríveis, foram um preço muito bom. Pelos do Lewis, eu paguei R$17,45 e paguei R$34,90 pelo do Tolkien. Lembrando que o Correios, no envio módico promocional lá do site, ele tem um rastreamento limitado que somente você visualiza o dia da postagem e quando eles saem para entrega. Eu espero que vocês tenham gostado desse feedback, desse unboxing. Eu tô apaixonada pelas minhas compras. Se você também gostou, pode comprar sem medo. Um beijão e até a próxima.